Música Chegou o mês de abril e com ele mais uma edição do Painel Econômico com os índices da cesta básica para Piracicaba e região. Eu estou aqui com a Karen, da EGEA, empresa júnior de economia e administração da Exalc, que vai falar um pouquinho para a gente sobre os destaques nos índices do mês de março. Karen, quais foram os produtos que se destacaram e por quê? Foram os ovos, óleo de soja e o prano. Os ovos tiveram um aumento por conta da demanda aquecida nesse período de quaresma e também por conta do descarte das aves poedeiras no início do ano, que diminuiu a oferta. O óleo já teve uma queda devido a alta produtividade nas áreas produtoras, o que aumentou a oferta e assim diminuiu o preço tanto do grão como de seus derivados. Já o frango, ele apresentou no geral um aumento, mas ele oscilou muito durante o mês. No início ele apresentou uma queda devido a baixa demanda, mas foi mais na região de Piracicaba. Depois ele sofreu um aumento por conta do alto custo da produção de avicultura e da diminuição da competitividade com seus substitutos, porque tanto a carne bovina como a suína apresentaram uma redução em seus preços. Já no fim do mês ele apresentou uma nova queda devido às revelações da operação carne fraca, que gerou incerteza nos consumidores e assim diminuiu as vendas. Então vamos lá, frango, ovos e óleo de soja, mas vamos conferir se o consumidor percebeu essa alteração nos preços. Aí eu acho que não, esses três itens não, eu acho que foi o café que subiu, mas esses três itens não está tão... eu acho que não. Na minha opinião não. Percebi mais é no frango mesmo, o frango ficou mais... teve uma alta aí. Não fica barato nada, né? Sempre é caro, né? Então é isso. Nós voltamos com o painel econômico e os principais índices da cesta básica para Piracicaba e região no próximo mês. Um abraço e até lá. Tchau. Tchau.